Bom dia, galera, tudo bem? Hoje é sábado, dia de lavar roupa, fim de semana, e eu vou estar lavando uns panos de prato aqui na Samsung. Máquina frontal sempre é muito superior a qualquer máquina top load. Elas são econômicas e extremamente eficientes. De nota 10, ela tira 20. Dessas daqui, de nota 10, elas é considerada 7, por aí. Enfim, aqui já tem uns panos de prato, tem esse daqui que tá um pouco encardido, ó. E é isso aí. E tem esse daqui, a gente vai marcar o desenho dele pra gente ver como que ele vai se sair no final. Bom, pra lavar essa carga, eu vou estar usando o Tixam IP Maciez Novo, o Amaciente IP Ternura, tá com duas tampinhas, e uma água sanitária que a minha mãe sempre usa e ela fala pra estar usando em panos de prato. Aqui eu fiz o seguinte. Obrigado. Aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei a maior parte de sabão aqui na pré-lavagem, aqui deve ter duas colheres de sopa. O Amaciente é a quantidade tradicional. Aqui embaixo do dispenser de sabão líquido, eu coloquei um pouquinho de água sanitária. Água sanitária não, um pouquinho de sabão em pó, o equivalente a mais ou menos uma colher de sopa rasinha. E aqui no dispenser de sabão líquido, eu coloquei a água sanitária. Então a máquina vai começar enchendo, passando só por aqui pra fazer a pré-lavagem. Na hora da lavagem principal, ela vai passar água aqui, e esse dispenser aqui, ele não vai ser só pelo sifão, né, a água vai ser por cima. E assim, então, ela vai levar um pouquinho de sabão em pó que tem ali embaixo pra dentro da máquina. E a água sanitária também será usada na lavagem principal. O Amaciente, só na hora do enxágue. Abastecido o dispenser, eu vou fechar. Vou estar colocando esse pano aqui dentro, pano de prato. Quando é carguinha pequena, eu sempre dou preferência na Samsung e na SLG pequena. A grandona, ela tem desempenho para cargas maiores. Fechei, vou estar ligando ela. Eu vou estar usando o programa mais longo possível. Esse algodão eco dura 2 horas e 37, tempo máximo, e esse daqui 2 horas e 43. Roupa de bebê 2 horas e 20, deixa eu fazer aqui as configurações que eu quero. 2 horas e 44. Vai ser o algodão mesmo, que ele tem a lavagem mais longa. Então vai ser o algodão, temperatura de 60 graus, que é pra tirar manchas e tudo. Aqui é só pra potencializar o efeito do sabão, 40 graus. Centrifugação em velocidade máxima. Aqui nas opções, eu quero essa opção que é a lavagem intensiva. Eu também quero essa que é pra lavagem. Eu também quero essa que é um enxágue extra. Então eu vou tocar até ficar as três acionadas. Molho não tem necessidade. Eu detesto molho. Só a lavagem intensiva já dá conta do recado. Feito isso, agora eu vou dar o play na máquina. 4 horas e 4 é o tempo máximo que ela pode lavar com essas configurações que eu fiz. Agora então ela vai estar fazendo a avaliação da carga, ela vai pesar. E esse tempo vai cair mais ou menos pra 3 horas e meia. Porque pano de prata é carguinha pequena, coisa levinha. Então ela vai diminuir, tipo assim, mais que 30 minutos do tempo. Olha lá, o cursor no painel começou a correr. Agora então ela começou a pesar a carga. Pra definir nível da água e sentir o peso do tecido. Para melhor definir a programação. Ela dá duas giradinhas, uma pra direita e uma pra esquerda. Tempo estimado de... 3 horas e 16. Ela cortou quase uma hora. O tempo abaixou. Agora então ela começou a estar fazendo a pré-lavagem. Entrando a água da pré-lavagem. 1 hora e 59, 2 horas. Já tá fazendo a lavagem principal aí, né? E tá aí, ó. Com aquele pinguinho de sabão que eu coloquei embaixo do dispenser de... Sabão líquido que tava com água sanitária. E a água sanitária já tá sendo utilizada, né? O alvegente com cloro. E o sabão em pó também. Aí ela vai esquentar a 60 graus e vai lavando. E é isso aí. Assim que ela acabar, depois eu mostro o resultado. Fazendo a lavagem intensiva com água quente e toro-pau. Display marcando 1 hora e 27. E a água sanitária já tá sendo utilizada com água quente e a água quente e a água quente e a água quente. E a água quente e a água quente e a água quente. E a água quente e a água quente e a água quente e a água quente. E a água quente 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 e Amém. 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 Agora então ela iniciou a drenagem. Estou aqui com a Consul Cargo, gravando um vídeo completo. Bom gente, então a Samsung finalizou já tem um tempo, né? Aqui estão todos os panos de prato que ela lavou, a carguinha. E aqui está aquele que estava manchado. Olha a impec... Não sei como que eu falo. Impectabilidade. Está impecavelmente limpo. Perfeito. Não precisa deixar de molho no balde, um dia para o outro, um mês, um ano. Basta ter uma máquina frontal em casa. De preferência uma... Se você pudesse ser, tipo assim, igual pessoas que trabalham com lavanderia, tipo eu. Eu ainda não, mas eu tenho em casa. Uma máquina frontal pequena, uma máquina frontal média, E uma máquina frontal grande. Vocês entenderam? Tem uma carga pequenininha para lavar? Vai naquela lá. Tem um edredom enorme king size para lavar? Vai nessa aqui. Tem um edredom de casal para lavar? Vai nessa. Tem um edredom de solteiro para lavar? Vai nessa. Entenderam? Cada uma ela tem um desempenho com uma carga. Essa daqui ela tem desempenho para cargas grandes. Essa daqui desempenho para carga pequena. E essa daqui tem desempenho, tipo assim, para... Para mais ou menos tudo. Mas é mais para carga grande também do que para carga pequenininha. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.